Claro que a gente tem mostrado como a situação está caótica no Rio Grande do Sul e, obviamente, muitas instituições tiveram que realmente parar seu trabalho por conta das chuvas. Muita gente perdeu tudo e uma dessas instituições que a gente traz aqui, a matéria da repórter Lara Eli e da repórter Luana Viana, é a Fundação Pão dos Pobres, que fica em Porto Alegre. É uma fundação que oferece moradia a 160 crianças e adolescentes com idade que vai de zero a 17 anos. Essa instituição teve que ser interditada por conta das águas, as crianças foram levadas para outra instituição, a La Salle Santo Antônio, e agora ela está precisando de ajuda, como muita gente, muitas instituições no Rio Grande do Sul. A Fundação Pobres tem 129 anos de atuação e oferece vários serviços de acolhimento para essas crianças e adolescentes que ela mantém na casa. Ela oferece, para você ter ideia, 42 mil refeições por mês e 14 cursos profissionalizantes. Você vê aí a importância que tem essa instituição lá dentro da história de Porto Alegre. Como eu falei, 129 anos, é uma instituição realmente muito conhecida lá no Rio Grande do Sul. E a gente, vou pedir para colocar o último parágrafo da matéria, porque eu quero deixar aqui o Pix da instituição para você, se você quiser fazer uma doação. Está aí, tem a chave Pix, que é o CNPJ, o 9266-6015-0001-01, ou pelo e-mail pãodospobres.com.br. Dentro da matéria, inclusive, tem um vídeo aqui para vocês, que é mostrando como ficou a situação da Pão dos Pobres. Você vê que está toda inundada, está vendo o barco aí na frente, a altura da água comparada ao portão. Você está vendo, então, acompanhando os voluntários entrando na instituição, mas ela está fechada por conta das águas que ainda não baixaram. E aí, se você quiser ajudar, com certeza você faz parte desse grupo de solidariedade no Brasil inteiro, que está fazendo essas doações, mas está aqui mais uma instituição que vale a pena ajudar também.